Esta viagem leva-me à minha infância, ao tempo em que eu viajava muito com boi. Tenho gostado imenso deste percurso e das memórias que vêm com esta viagem. Portanto, eu convido as pessoas a visitar Óbidos nestes dias, com a convicção de que encontrarão muitos focos de interesse e muitos programas com os quais podem viver a cultura, em especial a literatura, de uma forma enriquecedora e estimulante. Gostava de destacar algumas iniciativas, entre elas gostava de destacar as aulas. Nós temos uma aula todos os dias, ao fim de semana, às 11 da manhã, durante a semana, às 15 horas, que são de acesso livre. Em relação aos espetáculos, gostava de os convidar já hoje a assistir ao espetáculo da Marta Hugon e do Bena Lobo, um tributo ao Edu Lobo, chama-se São Bonitas as Canções. Amanhã, Sérgio Godinho com Filipe Raposo e umas surpresas. Uma palavra que incide sobre a palavra, ou não fosse Sérgio Godinho, o canta-autor que nós sabemos que é, o escritor de canções que nós sabemos que é. Mas depois, mais adiante, posso destacar o espetáculo do Júlio Rezende com o Salvador Sobral, com os poemas ingleses de Fernando Pessoa. O Camané a cantar Tom Jobim, mas temos espetáculos quase todos os dias. Também no teatro, não na música. Gostava de chamar a atenção daqueles que nos estão a ver, para as novelas exemplares do Cervantes, que vão ser interpretadas pelos artistas unidos. E uma peça dos Shakespeare's, As You Like It, que vai ter uma leitura encenada e que tem a coordenação, a direção da Beatriz Batarda, e que vai ter em palco pessoas como o Nuno Lopes, agora premiado, como todos sabem, o Bruno Nogueira, a Sara Carinhas, tantos nomes conhecidos. E vai ser, com certeza, um grande espetáculo. Eu gosto de pensar em Óbidos como um lugar que ama a cultura e onde a cultura é vivida todos os dias. E estes 11 dias vão ser dias de uma celebração mais concentrada, onde tudo acontece de uma maneira mais concentrada. Mas gosto de pensar que isto é uma celebração que acontece em todos os dias do ano nesta vila literária que Óbidos é.